Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, quando pensamos que já vimos de tudo, algumas coisas que digamos que surpreendem, que nos deixam um pouco pasmos perante as notícias etc. Um senhor que se denomina pastor, disse que após morrer ia ressuscitar no terceiro dia e foi mantido por sua esposa assim após falecer. Esta notícia veio à tona ontem nas redes etc, algumas pessoas trataram com chacota etc, rolou alguns memes, enfim. Vamos ver como foi a notícia tirada do site O Dia. Morto desde a sexta-feira, dia 22, por complicações cardiovasculares, o corpo do pastor Humberto Carlos Rodrigues ainda não foi liberado pela esposa para o IT. Isso porque o religioso assinou um documento em 2008 afirmando que ressuscitaria no terceiro dia. As informações são do G1. No documento, o denominado pastor diz que teve divinas revelações do Espírito Santo e que por um mistério de Deus ressuscitaria às 23h30min do terceiro dia após sua morte. O prazo se encerra nesta segunda, dia 25. E já estamos no dia 26 da terça-feira, agora quase 6 da manhã. Até o momento o corpo está refrigerado numa funerária da cidade enquanto aguarda o prazo em respeito ao pedido da viúva. Abre aspas. Foi o que o senhor falecido disse. Deixou no testamento em 2008. Abre aspas. Minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei por três dias morto, sendo que no terceiro dia eu ressuscitarei, disse ele no documento. Meu corpo durante os três dias não terá mau cheiro nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por esta experiência. Escreveu no documento que ele deixou em 2008. Daí que é uma coisa a todos refletirem, que não é somente no meio protestante que ocorre esses enganos, mas também no católico. Muitas pessoas se equivocam em algumas vozes que escutam. O senhor denominado pastor disse que ressuscitar em três dias já se passou esse prazo. Por isso que é necessário ter discernimento e pensar bem nas vozes que escuta, ou antes de fazer algum documento, etc. Pode acabar até mesmo fazendo algumas pessoas se alarmarem com isso. Tanto foi o alarde que muitas pessoas esperaram frente ao hospital, aquele hospital funerário, não entendo bem, que ele estava agitado esperando a ressurreição dele. Se tiveram uma surpresa, ele não ressuscitou. Temos que ter muito cuidado antes de também partilhar as coisas, se denominar profeta ou seja o que for. Acaba sendo que a família acaba sendo prejudicada e também o meio da pessoa. Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e que sirva de uma boa reflexão a todos. Nesse caso, digamos que, como posso dizer, cônico. Faria sempre.